Um homem moreno, claro, moreno, da pele clara, barba alinhada, bem feita, cabelo penteado ao lado, castanho escuro o cabelo dele, escuta esses detalhes, esse homem ele comprou um chip de celular, atente-se para o que eu vou falar, um homem da pele moreno, claro, homem moreno, claro, característica fisionômica, moreno, claro, esse homem está com a barba bem feita, ele sempre anda com a barba bem alinhada, ele tem o cabelo castanho escuro, cabelo mais voltado para o liso, penteado para o lado, ele comprou um chip de celular novo, sabe por quê? Escuta isso, você conhece esse homem, eu vou te entregar algo muito forte, eu vou te entregar uma revelação aqui que vai te deixar toda arrepiada, particular seu de Deus, Deus vai falar no profundo, no oculto aqui contigo agora, esse homem da pele clara, barba bem feita, cabelo, ele comprou um chip de celular só para ligar para você de um outro número, porque o número dele você conhece, você não atende, ele fez isso, eita Jeová, que revelação, hoje é 7 de novembro, terça-feira, eu vim entregar algo de Deus poderoso para a tua vida sentimental, fica aqui comigo, já coloca teu nome nos comentários para eu orar por você, orar pela tua casa, pela tua família, aproveita, fortalece aqui o conteúdo do profeta com uma estrela, com um coração, um mimo, o Senhor te retribuirá, escuta isso daqui atentamente, esse homem quando passou pela tua vida, ele te marcou negativamente, você não quer mais saber dele, no entanto, você o bloqueou, você cortou todos os contatos com ele, e esse homem, ele está tão incomodado, longe de você, ele se sente tão aflito, ele se sente tão culpado, ele está com um remorso tão grande no coração, que ele não teve outra estratégia a não ser buscar um novo número, ele falou, vou comprar um novo número, me revela a Deus que esse homem comprou um novo número, ele comprou um novo chip, só para entrar em contato com você, porque toda vez que ele tenta ligar para você do número pessoal, do número que você conhece, você ignora, o número na hora você já desliga, e ele quer, porque quer, falar contigo, ao menos, te pedir perdão pelas palhaçadas que ele te fez, então escuta isso, escuta com atenção, porque ele fez isso, ele foi a uma banca, ele comprou um chip, ele não cadastrou, não fez nada, ele só colocou esse chip no celular, e ele vai entrar em contato contigo, ele vai entrar em contato contigo para te contar, para te falar, o tanto de arrependimento que ele tem carregado, o tamanho da culpa que ele leva, porque ele sabe que ele brincou com quem não tinha que brincar, ele sabe que ele fez o que não devia fazer, e fez com quem não tinha que fazer, então escuta, porque você já cortou vínculos, mas o Senhor está dizendo, só perdoa ele, se for preciso, conversa com ele, libera o perdão, e a vida que segue, o nome do Senhor será glorificada.